O médico alerta que alimentos mal conservados, além de causar enjôos, vômitos, diarreia e desidratação, também podem trazer consequências mais graves. No caso de enlatados, por exemplo, a intoxicação causada por bactérias e toxinas pode atingir o sistema neurológico e levar à morte. Vegetais enlatados, como palmito, picles e em alguns casos carne também, a gente pode ter uma intoxicação por uma toxina do clostridium, levando a um quadro de botulismo, que é um quadro neurológico potencialmente grave, mesmo letal. Então a pessoa pode apresentar dor de cabeça, tontura, dificuldade para falar, dificuldade para engolir mesmo, para respirar. Os ovos também são um risco. Ele também pode ter contaminação por algumas bactérias, como salmonella, eventualmente estaflococcus aureus, e isso gerar um quadro mais digestivo, então náusea, vômito, diarreia. Segundo os médicos, o perigo é ainda maior quando o alimento estragado não apresenta mau cheiro, nem nenhuma outra característica em comum, como alteração na cor e até mofo. E mesmo que esteja dentro do prazo de validade na etiqueta, o alimento pode estar impróprio para o consumo por ter ficado mal armazenado. Nesta quarta-feira, a fiscalização fechou uma fábrica de pães clandestina, que funcionava em Goiânia. A operação Olho Vivo, desencadeada pela Polícia Civil e a Vigilância Sanitária, apreendeu mais de mil quilos de produtos impróprios para o consumo. No meio da farinha usada para fazer pães, a fiscalização encontrou insetos, ratos e baratas. As máquinas estavam sujas e os funcionários não usavam equipamentos de segurança. Nós já tivemos 27 interdições de empresas na área de alimentos esse ano em Goiânia. Já foram aproximadamente 2 toneladas de alimentos impróprios, que também foram apreendidos, além da inutilização que muitas vezes o fiscal faz no próprio local. A população faz a parte dela. Sempre olhar as datas de validade, procedência, ver a qualidade, o estoque, onde se guarda, como se guarda. Mesmo assim, alguém sempre tem uma experiência desagradável para contar. Comigo já aconteceu mesmo, igual peixe, não está embalado com data de validade, produto aberto já, já aconteceu muitas vezes já. Mas é ruim e é perigoso, é risco para a saúde da gente.